A cidade da Praia acolhe este sábado e domingo o primeiro Congresso Nacional do Futebol Feminino sob o lema Novo Rumo, Novas Oportunidades. Na abertura do CERTAM, o ministro do Desporto apelou ao engajamento de todos no desenvolvimento do futebol feminino, garantindo o total empenho e determinação do governo em promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no desporto e em todas as esferas da sociedade. Um evento para se analisar, discutir e debater a problemática do futebol feminino no país, sua evolução, desafios e constrangimentos. Agentes do desporto, particularmente do futebol, juntos para refletirem sobre a participação feminina no desenvolvimento do futebol como um dos grandes da promoção social e do desporto, através do futebol também chamado desportorei, neste caso com um contributo fundamental das mulheres. Na abertura do primeiro Congresso Nacional do Futebol Feminino, o ministro do Desporto garante a promoção do género em todas as esferas da sociedade, passando, obviamente, também pelo desporto e futebol em particular. Se é um fator de inclusão social, tem de ter mulheres e homens. Se é um fator de desenvolvimento, tem de ter mulheres e homens. E se é um fator da afirmação de Cabo Verde no mundo, tem de ter mulheres e homens. Por isso mesmo é natural que o desporto seja uma atividade praticada e exercida por mulheres e homens. E neste quadro que toda a ação do governo tem sido no sentido de igualar as oportunidades na prática desportiva entre raparigas e rapazes e entre homens e mulheres. Com o lema Novos Rumos, Novas Oportunidades, o primeiro Congresso Nacional do Futebol Feminino vai ser uma oportunidade para se desenvolver várias temáticas como liderança, comportamento e igualdade de género, a realidade das religiões esportivas e o papel da formação no aumento do número de praticantes, desporto escolar e escolas de formação, entre outras. Um dos grandes desafios da implementação de futebol feminino é a questão de financiamento. E fica aqui o repto lançado pelo ministro que totala o desporto. A indústria do desporto movimenta milhões. E se cada país colocar pelo menos 1% daquilo que é o orçamento do desporto para a promoção da igualdade do género, em pouco tempo teremos muito mais raparigas e senhoras a praticarem o desporto. Em Cabo Verde, 190 mil cabo-verdenos praticam o desporto de forma formal ou informal. Mas se formos ver apenas na questão informal, a grande maioria são mulheres. Mas quando já é formal para se competir, a presença de senhoras no chamado desporto masculino, que infelizmente ainda é considerado o futebol, é muito, muito reduzido. E temos que aumentar o nível de participação das senhoras no futebol. O Governo reitera-se o firme compromisso de promover a igualdade de oportunidades entre o género no desporto. E tudo aquilo que depender do Governo podem contar conosco. A nível de promoção de legislação, a nível de reformas institucionais, a nível de formação e a nível de infraestruturas. E falando de infraestruturas, nós queremos igualar oportunidades, dando prioridade às ilhas e municípios que têm poucas infraestruturas desportivas no processo de financiamento ou cofinanciamento das infraestruturas. Para que todos os cabo-verdeanos possam ter acesso à prática do futebol e, neste caso concreto, as senhoras possam ter acesso à prática do futebol. O primeiro congresso de futebol feminino decorre este sábado e domingo na cidade da Praia.